Você fez um técnico Itaco pela semana e você tem Felipe Menezes, você tem Charles de volta. A gente aqui até cogitou a história de você ter o Everton Páscoa de volante. Você ia mexer, apesar de em dois setores, que não é muito o teu feitinho, por não ter o Richardson. Mas você, no primeiro treinamento técnico Itaco, você não acenou com essa possibilidade. Ela está descartada ou ela existe, Sérgio? Bom dia, não, ela existe. É uma opção que nós temos de botar o Páscoa, até porque já jogou nessa posição. Em outros momentos, principalmente no esporte. E é uma possibilidade dele jogar à frente dos zagueiros e a entrada do Douglas ali. Mas nós treinamos outras opções também, o caso do Ricardo. Que é um jogador que pode fazer essa função ali junto com o Diego Felipe. E aí nós temos o time pronto para amanhã, que só vai ser divulgado amanhã. Mesmo a gente conhecendo o perfil do Saís Soares, que não é muito de estar inventando. Não é muito de estar mexendo em dois setores para cobrir um. Você admite essa possibilidade, que o Everton Páscoa pode ser o primeiro volante? Foi treinado. Tudo que é treinado, existe a possibilidade. A partir do momento que é treinado, a possibilidade é consistente e pode ser usada. Mas só que, só vou divulgar para vocês amanhã. A situação real que nós vamos começar o jogo. Agora uma coisa, se admite nos teus esquemas de jogo daqui para frente. O teu time vai ser um pouco cabicase pela necessidade de ter que vencer. Você corre mais riscos? Pronto, vamos colocar assim. Eu acho que você tem que atacar, mas ser organizado. A gente tem que ter organização defensiva. Tem que agredir o adversário, sim. E tem que estar organizado atrás, porque você vai naturalmente dar espaço. Para esse jogo de sábado, a gente tem que ter uma segurança muito grande no setor defensivo. Porque não jogar contra um time que tem muita velocidade. E a partir do momento que nós estivermos atacando, nós temos que estar bem organizado. Para evitar esses contra-golpes, que é a especialidade do Náutico. A gente poderia colocar, eu vi uma outra característica no Náutico. Ele é um time muito forte. Ele chega muito, ele pega muito, muita força. A gente poderia qualificar o jogo de um time mais técnico, o Ceará, contra um time de mais força, o Náutico? Eu acho que a linha de quatro do Náutico defensiva, ela é mais forte nesse sentido. Os dois zagueiros, mas o Gaston, pelo lado esquerdo, o Joás, é um jogador que sai mais do meio para frente. Eu acho que é um time que tem técnica também, com o Marco, com o Rodrigo Souza. E tem o João Ananiz enfincado à frente da primeira linha. E o resto dos jogadores são todos jogadores com velocidade e qualidade. Então, eu entendo que vai ser um jogo que as duas equipes têm qualidade técnica para jogar. Nós não temos tanta força nessa marcação. Não é um time tão truculento no sentido de marcar. Mas a gente preenchendo bem os espaços, a gente pode neutralizar. Esse retorno do Felipe Menezes, ele te dá um ganho grande na qualidade de criação do meio para frente? Sim, dá sim. O Felipe Menezes vinha vindo bem, né? Aí teve a infelicidade de machucar. Fez a transição essa semana. Está à disposição para o jogo amanhã. O Felipe pode começar o jogo ou entrar durante a partida. E aí você melhora a qualidade em termos de cadência, para que você não trabalhe toda hora com muita velocidade. Porque a característica do Felipe, do Esclay, é essa de jogadores mais agressivos, de condutores. Não é diferente do Felipe Menezes. Vou passar para você aqui até um termo que o Everton Pasco usou aqui na coletiva essa semana. É o jogo de quem tem mais latinha sair com a vitória? É um jogo de detalhes, né? Mesmo jogando na casa do adversário, é um jogo de detalhes. Mas quem estiver atento aos detalhes, vai sair vencedor. Quem dá mais espaço para que as coisas aconteçam, Sérgio? O Ceará, o teu time que precisa da vitória para chegar lá em cima? Ou o Náutico que está lá em cima e não quer sair? Eu acho que é 50%. Porque o Náutico é um time que, em função dessa evolução que teve, dessa sequência de vitórias, vem empolgado. O torcedor parece que já vendeu boa parte dos ingressos. E o time tem essa empolgação. E nós, por buscar uma aproximação desse G4, aí você acaba aqui dando espaço também. Então, ambos dão. O teu time, ele gosta de jogar com a casa do adversário cheia? Ou ele sente a pancada da casa do adversário cheia? Não, o time não sente, não. É um time, nesse sentido, é experiente. São jogadores que são frios para esse tipo de jogos. Há já vista o jogo do Vila Nova, que foi o último que nós vencemos. Nós jogamos num estádio pequenininho e lotado. E o time se comportou muito bem. Eu não tenho problema nenhum com isso. A equipe tem um bom comportamento nesse sentido. O que é que o Náutico mais vai te proporcionar de dificuldade? Foi como eu disse, o Marco Antônio entrou nessa equipe. É um jogador de cadência e faz a bola longa chegar no Rony, no Bergson, com jogadores de velocidade. Não tem um homem de referência. O Vinícius trabalha ali por dentro. Às vezes, o próprio Bergson, que vem buscar e juntar ali no meio campo. Então, a velocidade do Náutico é uma coisa que a gente tem que ter atenção. Diminuir essa questão, diminuir o campo, não dar profundidade, para que a gente possa fazer o resultado. Eu acho que é, nos últimos jogos, a primeira vez que você vai com a relação fechada, a conta do chá. Isso significa que aquilo que você tem na tua relação está todo mundo inteiro para o jogo? Na verdade, é o segundo jogo. Nós fomos contra o S também. Nós procuramos levar o que a gente tem de melhor em totais condições, para que a gente possa utilizar todos 100%. Sérgio Richardson, fora. Qual o tamanho da perda de um cara como o Richardson, que eu olho para o elenco, há bons volantes. Mas a característica nunca é igual. Realmente, o Richardson tem uma característica diferente de todos aqueles que nós temos. É um jogador que vai fazer falta, até pela sequência que ele vem desde o início da competição. Vem se comportando muito bem. Mas a gente tem outros atletas aí para poder suprir com característica diferente e manter o padrão. E não tem só coisa ruim, tem coisa boa. Tem retornos importantes do Charles, do Felipe. O que é que você ganha com esses caras retornando ao time? A gente ganha o que nós perdemos com o Charles, que é a sequência. Os jogadores vêm de sequência, vêm atuando constantemente. O Charles vem fazendo um grande campeonato, na minha opinião. Então, a gente tem esse ganho ali, junto com o Páscoa, que estava jogando. Então, a dupla de zaga é forte. A volta do Felipe Menezes também, que vinha bem. É um jogador que fez a transição e está à disposição. A gente passa a ter mais opções aí para a gente usar dentro da partida. Um jogo contra um time que, na teoria, é sim o adversário gerado. São só quatro pontos em relação ao G4. O que você acredita que vai ser a tônica do jogo, Sérgio? Um jogo de velocidade, que é característica do próprio Náutico. Não vai ser um jogo muito cadenciado. O Náutico não tem essa característica de ficar cadenciando, apesar da entrada do Marco Antônio, que é um jogador com essas características, semelhante ao Felipe Menezes. Acho que vai ser um jogo aberto das equipes procurando atacar, porque a gente precisa vencer. Não vamos desesperar, vamos saber usar o momento certo para fazer isso, ter essa posse de bola para conter a velocidade do adversário. Em contrapartida, a gente procurar criar situações também para incomodar. Aquele sistema que você treinou, o treino que a gente pode observar aberto, é um 4, 1, 3, 1, 2? É mais ou menos por aí? 4, 1, 3, 2 ou 4, 1, 4, 1? Não, 4, 1, 4, 1. A gente trabalha com o volante entre as linhas. Na oportunidade do treinamento era o Felipe Menezes, o Felipe, o Wesley, o Lelê e o Bill à frente. Então é um 4, 1, 4, 1, que de repente a gente pode iniciar ou usar ele durante a partida, dependendo da nossa necessidade. O fator jogar na casa do adversário faz com que o adversário seja o favorito? Então, se a gente analisar o momento dessa sequência do Náutico, o Náutico é favorito, porém a gente não pode descartar nunca a nossa qualidade de jogo no campo com muita condição para você praticar um bom futebol. O Ceará tem jogadores com qualidade técnica para desenvolver um bom jogo na casa do adversário em função da qualidade do campo. A gente, vamos botar aí 51 a 49 para o Náutico. A gente tem entrado um pouco mais leve nas partidas, aquela coisa de que erravam os passes bobos, isso já não aconteceu. Mas o jogo contra o Oeste é um jogo totalmente diferente, não dá nem para você fazer uma avaliação, se a equipe deu um passo à frente, se a equipe subiu mais um degrau no andar. Mas você está com eles nos treinos, você está com eles nas concentrações, você quer crer que isso ocorreu, que a sua equipe depois daquela vitória já deu mais alguns passos? Sim, evoluiu. O jogo passado foi um jogo que a nossa equipe se comportou muito bem taticamente. Tecnicamente não foi um bom jogo, não gostei assim na parte técnica, mas taticamente a equipe evoluiu. Quando você tem essa questão tática bem definida, bem postada dentro do campo de jogo, isso é motivo de evolução. Nós demos um passo, porque jogar contra o Aldax é sempre muito complicado, é um time que flutua muito, que vem querer trabalhar essa bola, e nós tivemos que correr muito sem a bola naquele jogo. Então isso daí houve uma evolução, a gente está evoluindo, diferente desse jogo de amanhã, que são equipes com sistemas meio que parecidos, então isso aí dá uma equilibrada nesse sentido. Então eu digo que a gente está evoluindo, e no jogo passado, mesmo não sendo um jogo bom tecnicamente, na minha opinião, mas taticamente a equipe se comportou bem. Será que é enorme, mas a diferença é só de quatro pontos, é que tem muita gente inserida nesse contexto. Tirar isso em oito jogos é perfeitamente palpável? Sim, é possível, são quatro pontos em oito jogos, é possível. E dentro desses oito jogos, amanhã já temos um concorrente direto, temos o Bahia, temos o Criciúma, e eles vão jogar entre eles também. Então é possível sim, a gente vai trabalhar para que isso aconteça. Essa questão de que seus adversários diretos você pega fora de casa, preocupa? É, a gente me preocuparia se nós estivéssemos na situação que nós estávamos algumas rodadas atrás. Agora não, agora a gente voltou a jogar normalmente, saiu sem essa pressão que nós tínhamos dos resultados não aparecerem, agora está com pressão natural da competição. Então há uma preocupação natural de jogar na casa do adversário. Cuidado que o adversário tem de qualidade, mas saber que a gente tem condições também de chegar lá e fazer um bom jogo e vencer.